Fala galera do interior, beleza? Meu nome é Pedro, eu sou José Otávio, eu sou administrador da página do interior e hoje a gente está aqui para apresentar para vocês uma S10. A S10 ela é apresentada em três versões, a LS, a LT e a LTZ. Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre a S10 LS. Bom, eu vou estar começando a falar sobre sua motorização. Bom, ela é uma caminhonete diesel, possui uma motorização 2.8 turbo, ela tem cerca de 200 cavalos originais, possui um torque de 44.9 kgfm e por ela ser uma caminhonete diesel, ela tende a ser um carro, vamos dizer assim, mais econômico, com um consumo na cidade de 9.1 km por litro e um consumo na estrada de 11 km por litro. Ela possui uma transmissão manual de seis marchas. Bom, ela é caminhonete de entrada, porém ela apresenta uma tração 4x4, que no seletor dela, como vocês podem ver aí, ela tem o 4x2, o 4x4 e o 4x4 reduzido. O seu tanque tem a capacidade de 76 litros. Os seus pneus são 265-618 original de fábrica. A sua suspensão é toda original. A sua capacidade de carga é uma capacidade muito boa para a caminhonete do porte dela, que é uma capacidade de 1.106 kg. Como todos sabem, a sua CNH não precisa ser de carteira C, pode ser carteira B normal. Ela possui airbag, alarme e freios ABS. A sua direção é elétrica, ou seja, uma direção bem macia para a caminhonete, bem leve. Mesmo sendo um veículo de entrada, ela possui bastante equipamento. E como não podia faltar também, ela possui ar-condicionado, vidros e travas elétricas, possui já banco de couro, não é banco de tecido, e sua capacidade é de 5 passageiros. Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau